Antônio limpou aqui no pé da seca Abraço aí para Gabriel Lá de São Paulo Pé de arueira aqui de Antônio pegou Mais outro pé de seriguela Dez pé de seriguela que já tem aqui Pegou um pedaço da galha do pé de seriguela Enfinhou no chão Já pega Vou ver quantos dias vai nascer folha Ali na frente tem outra Aqui é o Rancho Velho Oeste Um abraço para César André Evandro Gabriel Augustinho Magalhães Rosmeiro Rosmeiro de Jesus Na frente tem o Pé de Embu Aqui é a fazenda de vizinho do homem Aqui é um curralzinho Velho Antigo Agora vamos embora Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amざi Cláudas Lá Ilha Aquaman aspecto ak feijão de corda já está fuleirando já está fulorando tem uns canivete feijão de corda peijão bonito canivete um bonecano de alho no galho enfiou no chão já nasce siriguela se inscreve, dá um like depois não fazer mais vídeo aqui do rancho velho é O que é isso? Já estamos se preparando para ir embora né, chegamos às 6 horas, já limpamos o mato. Um abraço a todos vocês, se inscreve, dá um like para o TVC novos canais. Um abraço a todos vocês. Tchau, um abraço e até o próximo.